Muitos motoristas só se preocupam com a temperatura de trabalho do motor quando ela está alta. Realmente, o superaquecimento tem efeitos nefastos para o funcionamento e a durabilidade dos componentes do motor. Mas existe um outro risco que a maioria ignora, a baixa temperatura. Para que o motor veicular apresente um bom regime de trabalho, é importante que atinja uma temperatura próxima aos 90 graus centígrados, o mais rápido possível. E estabilize essa temperatura para diversas situações de condução do veículo. Essa estabilidade também é importante para garantir uma boa lubrificação do motor em função da viscosidade do óleo que se altera com a mudança de temperatura. Para auxiliar nessa manutenção da temperatura para o sistema, a válvula termostática é um componente essencial. Controla o fluxo de fluido de arrefecimento entre o motor e o radiador. Ela libera ou obstrui a circulação de um fluido de arrefecimento para o radiador de acordo com a temperatura, trabalhando em conjunto com o eletroventilador. Nas regiões mais frias do país, a não utilização do aditivo de radiador pode trazer sérios problemas, como o congelamento de toda a água do sistema de arrefecimento do motor, com o risco de rompimento do radiador, cabeçote, bloco, bomba d'água, entre outros.